Nós teremos neste Fórum Mundial da Água seis temas que serão debatidos. Água e saneamento com os prestadores de serviço e gestão das águas urbanas. Água e adaptação às mudanças climáticas. E há uma preocupação mundial com a ampliação, com o aumento dos níveis de reservação de água em função das mudanças climáticas, como uma medida de segurança. A gestão integrada dos recursos hídricos, com o fortalecimento institucional e da legislação e dos instrumentos financeiros para essa gestão integrada dos recursos hídricos. Água para alimentos, água para energia e a qualidade dos recursos hídricos e dos ecossistemas. Não há dúvida que a água, junto com a questão dos alimentos e junto com a questão energética, que está entre os temas mais importantes e estratégicos para o futuro da humanidade. E o Brasil avançou. Avançou nos últimos anos, especialmente após a aprovação da Lei 9433, a Lei Nacional de Recursos Hídricos, que modificou alguns parâmetros do tratamento dessa questão no âmbito das políticas públicas. Primeiro, com a introdução da bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento, o que é fundamental. Mas como foi muito bem lembrado pelo professor doutor Paulo Sérgio Salles, nós precisamos fazer uma integração maior entre as diversas outras legislações, especialmente a legislação de ocupação e o uso do solo com a legislação de proteção dos recursos hídricos. Temos que avançar também na nossa cultura administrativa, porque um país que, ao longo de toda a sua trajetória, sempre teve como unidade territorial de planejamento o município, não é de um dia para o outro que adotam a cultura de utilização da bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Nesse sentido, é muito importante a implementação dos comitês de bacias hidrográficas em todo o país, porque hoje esses comitês estão concentrados notadamente na região sudeste e sul do país. A legislação brasileira também introduziu a gestão compartilhada do uso das águas com uma forte participação da sociedade civil através dos comitês de bacia hidrográfica e também garantindo o uso múltiplo das águas, dando prioridade à utilização para o abastecimento humano e para a dessedentação animal, mas garantindo também que a água deve ser utilizada para a agricultura, para a indústria, para a geração de energia, para a mobilidade e também para o esporte. Obrigado.